Bom dia, turminha! Hoje nós vamos falar sobre as crônicas. O que é a crônica? A crônica é um gênero híbrido que oscila entre a literatura e o jornalismo. É o resultado da visão pessoal, subjetiva do cronista, diante de um fato qualquer colhido no noticiário do jornal ou no cotidiano. Pode apresentar reflexões sobre fatos pertencentes à vida do artista, à política, esportiva, social, policial, literária. Dependendo do tipo de crônicas, tais acontecimentos são representados sob o ponto de vista do cronista, numa linguagem leve e informal, ou em outros momentos, numa linguagem mais densa. Então, as crônicas, na maioria dos casos, é um texto curto e ele é narrado geralmente em primeira pessoa. O cronista vai falar sobre algo do cotidiano ou do noticiário, como eu já falei. A linguagem, muitas vezes, é informal, porque é algo sobre o dia a dia. E ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista vai transmitir ao leitor o que ele pensa, né? A visão de mundo dele, tá? Hoje eu vou ler pra vocês a crônica A Dúvida, de Juliano Martins. Vamos lá? Enquanto o avião perdia a altitude, o cenário era de pânico absoluto. Ele ouvia gritos e preces a seu redor. Alguns tentavam ligar o celular desesperadamente, provavelmente uma tentativa de enviar uma última mensagem para familiares e amigos. Eu te amo, adeus, eu não deveria ter dito aquilo, todas aquelas frases que passam pela cabeça quando se sabe que serão as últimas. Da mesma forma, ele estava angustiado, a mesma angústia que o acompanhara desde o momento em que pegaram o metrô, três horas atrás, rumo ao aeroporto. Antes que o avião se partisse em milhares de pedaços, sua angústia se resumia em uma única e persistente pergunta. Será que eu desliguei o ferro de passar? Esse texto foi retirado do site corrosiva.com.br Então, aqui é uma crônica, né? Sobre algo do que pode acontecer ou que aconteceu, né? Pode ter sido de uma notícia e ele criou, né? Do ponto de vista dele, essa crônica. Beijinhos e até o próximo Revisando!